Pantão de bando de boa número 259 259 vezes 3, 9, 9, 9, 9, 9, 9 Sombra? 768 perguntas respondidas? Está chegando um dos cursos mais esperados do Bando de Boa Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico Tudo o que você precisa saber sobre a sua mediunidade E como desenvolvê-la Como acontece a incorporação E as suas principais dúvidas É você ou é a sua entidade que está agindo? Curso totalmente à distância Em 20 aulas com apoio direto do professor pelo WhatsApp Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico Início dia 28 de abril Inscreva-se já porque o número de vagas é limitado Mas preste atenção As inscrições são somente pelo WhatsApp Nossa, Sombra! Com esse aqui é 768 perguntas respondidas Tudo isso, macho? Nossa, véi, é bastante, né? 768 perguntas e também 768 respostas É bastante, eu acho, pelo menos E quantos hidróxidos de alumínio, macho? Já foram barris e barris de hidróxido de alumínio Pensando até em comprar um barril grandão para dormir dentro Para pegar azucera por dentro e por fora Ai, faz parte da nossa caminhada, Sombra! Tem sensação de um beijinho? Tem, sim! Temos que mandar um salve para o nosso aluno Eduardo Santiago, a Larissa Guiar e Lucas Casablanca Eles são da cidade de Tubarão, Santa Catarina Mande um salve também para a Carmen Amoras Ferreira Ela acompanha o nosso canal E ela é da cidade de Vigia, no Pará Nossa! Galera de Tubarão, galera de Vigia Santa Catarina, Pará Olha, a gente só tem gratidão a todos vocês, galera Grande abraço do Mande Boa Acheia do Mande Boa E que eu xala abençoe a todos vocês Continua sempre com a gente Curte, compartilha o nosso trabalho cada vez mais Beijo para vocês Certo, Sombra? Certo! Compartilha e comenta Comenta, compartilha e deixa o like O povo esquece de deixar essas coisas no PTD Mas é importante também Compartilha essas perguntas e respostas Que vai ajudar muita gente Sombra, um sem mais delongas Vamos lá, o que diz os Teletipos interespirituais Uma pergunta de número 1 Teria como você explicar a diferença de Amaci, batizado e cruzamento na Umbanda? Eu estou desenvolvendo numa casa Onde o médium só pode dar passes após ser cruzado Mas, segundo eles O cruzamento é um compromisso que você faz com a espiritualidade E deve ser para o resto da vida Após cruzar você fica com a coroa de São Jorge na cabeça Sua mediunidade se desenvolve mais, etc Mas eu tenho muito receio de tomar uma decisão dessas Pois não sabemos do futuro E se um dia eu sair da Umbanda? Minha filha, já dizia o poeta E que seja eterno enquanto dure Mas vamos responder a sua pergunta Olha minha filha, é assim Primeira coisa O que você chama de cruzamento Em algumas doutrinas seria a coroação Em outras, consagração de médiums Coroação de médium, consagração de médium Outras doutrinas ainda tem outros nomes para isso É claro minha filha, na hora de fazer o voto Você faz o voto para a vida inteira Por quê? Porque no momento que você está fazendo o voto Naquele momento é para a vida inteira Agora isso que eu falo Se fosse assim Deus e a espiritualidade teria abatido uma desgraça enorme Contra quem batiza numa religião para uma vida inteira E troca de religião Para quem casa e promete amor eterno Cumplicidade eterna e depois separa Eu acho o seguinte Essa que seja eterna enquanto dure é real Pela sua vida toda Se você realmente for tocada o seu coração para ficar na Umbanda Tanto quanto melhor Se você achar que tem outras religiões que podem lhe atender melhor Eu não vejo problema com isso Cada um com o seu Agora esse negócio de você condicionar uma coisa Olha, porque você vai consumir um compromisso para o resto da sua vida E esse negócio é complicado Sabe o que parece? Parece aquele tipo de coisa de padre da igreja católica Que fala assim O católico que não assistiu em missas todas as semanas estará em pecado Pô, você está induzindo a pessoa ao erro Da mesma forma você já está criando terror na vida da pessoa É um compromisso para a vida inteira Outra coisa, você tem que lembrar Compromisso com a espiritualidade você pode ter com a vida inteira Mas sem estar na Umbanda Você poderá estar em outras religiões E cumprir os seus compromissos espirituais Esse compromisso que você está assumindo De outras formas Então eu não vejo problemas de você assumir esse compromisso Eu acho que é muito medo Você tem muito medo e está querendo achar alguma coisa para não fazer Não deixe teu medo te dominar Outra coisa Qual a diferença de amassi e de batismo e de cruzamento no seu caso? O amassi é o líquido sagrado que tem uma preparação ritual específica Que é um banho lustral Que ajuda você a se conectar mais com a espiritualidade É o banho em si O líquido em si Batismo É o ato que a pessoa tem de abraçar a religião Ou assumir o compromisso de mudar a sua vida para melhor Através daquela religião A palavra batismo significa mergulho É como se você mergulhasse numa água E quando voltasse estaria limpo Em plenas condições de começar uma nova vida É o momento que você assume uma nova vida Dentro de uma determinada religião Pode ser inclusive a Umbanda Em muitos rituais da Umbanda você aplica o amassi no batismo Como o amassi pode servir para lavar as coroas dos médiuns todos os anos Dependendo das casas e das doutrinas E esse cruzamento Ele não põe a coroa de São Jorge na sua cabeça Desculpa, eu não aguento O pessoal fica inventando Põe a coroa de São Jorge na sua cabeça Primeiro que eu não sei de onde São Jorge tem coroa Para mim São Jorge tem capacete e não tem a coroa Então você pode pôr a coroa de São Jorge na sua cabeça É uma alegoria Para dizer que você vai ter mais proteção no terreiro Que a espiritualidade vai estar mais intimamente Próxima de você Você vai compartilhar, vai ser mais cúmplice da espiritualidade Vai ter uma intuição melhorada através do amassi Mas qualquer amassi em qualquer casa vai fazer isso Sem você ter que criar esse terror do compromisso da coroa de São Jorge Eu respeito todas as doutrinas Mas esse negócio que você cria muita alegoria E põe muito medo Deixa as pessoas muito em dúvida Eu acho do meu ponto de vista Na minha humilde opinião Eu acho complicado Eu acho que tem que ser um pouco mais light Acho que tem que exigir sim do filho de fé Postura de compromisso, comprometimento e respeito ao sagrado Mas criar um terror Para o resto da vida O resto da vida no mundo de hoje não existe mais Eu ainda sou do tempo do resto da vida Mas tem gente que não pensa mais assim Certo, Sombra? O resto da vida pode ser amanhã, né Márcio? Ou hoje, depois do almoço Com certeza, né Sombrão? É uma questão de ponto de vista Para o resto de que vida? Da vida do meu ciclo atual de vida? Vai saber Vai estar dada a resposta para a filha Sombra, vamos para a pergunta de número 2 Porque a 1 já foi muito longa, né? Como explicar uma criança Que sempre foi rebelde Desobediente E que sua simples presença Provocava repulsa nas pessoas Quando completou 7 anos de idade Mudou da noite para o dia Hoje é um adolescente exemplar Estudioso Uma mentalidade de alguém Que aparenta ter vivido muito tempo Suas conversas São sábias e emanam uma aura De determinação e destreza Uns dizem que esta mudança Se deu pelas incessantes orações De seus familiares Outros Que só mudou Quando achou o caminho Dos estudos acadêmicos O qual preza hoje Mais que a própria vida Pelo olhar umbandista, Márcio Qual a sua opinião Nesta situação? Resposta para mim É muito direta Eu não posso falar nada Em nome da umbanda Na opinião minha Dos meus estudos Do que aquilo Que eu amealhei Acredito ser correto Mas há muitas doutrinas Espiritualistas Que dizem que Até os 7 anos de idade O espírito de uma criança Ainda durante o dia Vai ser um espírito infantil Mas no sono Esse espírito poderia ser Um grande guerreiro Do plano espiritual Um médico Do plano espiritual Que atendia espíritos Muito doentes Ou um espírito De resgate Que poderia resgatar Nos mais densos Cantos do umbral Espíritos que precisavam Ser socorridos E toda essa Contato com energias negativas Poderia estar sendo passada Parcialmente em pequenas doses Para a criança Gerando essas pequenas sensações De repúdio De repulsa Que as pessoas sentiam por ela Aos 7 anos No limiar dos 7 anos Até um pouquinho mais Alguns meses Esse espírito Para de ter esse contato espiritual Que tinha anterior Focando 100% Na vida encarnada Daquele ser Então ela não colhe mais Ela não recebe mais parcialmente Aquela energia negativa E o espírito Passa a se desenvolver E mostrar Sua verdadeira faceta de luz E por isso Essa criança Esse jovem Esse adolescente Pode parecer tão sábio Tão sensato Tão ponderado E tão centrado Essa é a minha resposta Sombra O que você acha? A pior situação Márcio É daquele que Me escamba Depois da adolescência Lembrando meu filho Que a pessoa Deve acelerar Ser respeitado Jovens Que tem um comportamento Muito, muito sério Muito, muito controlado Todo adolescente Precisa ter uma vida De experiências Se ele represa Se ele represa muito Isso dentro do peito Dentro do coração Em algum momento Ele vai querer Extravasar Daí a pessoa fala Olha, era tão bom Se perdeu Não Deixa a pessoa Seguir o caminho Da mesma forma Que ela extravasa Em breve Ela vai retomar Seu equilíbrio Tem que dar um pouco De espaço e paciência Com os jovens Só não pode Pirar o cabeção De vez Né, Sombra? Pirar o cabeção Não dá Quem me pirou o cabeção Sobre a pergunta De número 3 Estou com uma dúvida Sobre o anjo da guarda Li alguma coisa Sobre isso Inclusive voltei A assistir um vídeo Antigo Que vocês fizeram Sobre o tema Mas a dúvida Permaneceu É possível Nosso anjo da guarda Ser um Exu? Pergunto isso Porque minhas intuições Me indicam Que o meu anjo da guarda É um dos Exus Que me acompanham Estou em desenvolvimento Ainda E sempre temos Muitas dúvidas Sobre nossas intuições Então às vezes Precisamos Recorrer As pessoas Mais experientes Não consegui Tirar a dúvida Em minha própria casa Por isso Te passo a bola Márcio Olha Eu não sei se é Homem Se é mulher Se é filho Filha Mas eu falo Filho Você não está assistindo Correntemente Um mande boa Porque não faz muito tempo Atrás Nós fizemos um vídeo Que responde A todas essas Suas perguntas E o nome do vídeo É Guia de frente Sim O seu anjo da guarda Pode ser O seu Exu Como pode ser Seu preto velho Como pode ser Seu criança Como pode ser Seu caboclo Seu baiano Seu cigano Seu marinheiro Seu boiadeiro Pode ser até Da linha do oriente Pode ser um mentor Mas assim Se você já sente isso Assista Porque para mim Explicar tudo Vai ficar muita coisa Assista o vídeo Guia de frente E você vai entender Porque o seu Exu Sim Pode ser Seu anjo de guarda Né Sombrão? Opa Tá bem explicadinho Nesse vídeo No guia de frente Lá tem tudo Para você E assim É uma de boa Terce e quinta PTD Respondendo perguntas Às vezes de formas Meio malucas Mas sempre chegando A um consenso A uma resposta Respondendo a pergunta Do jeito que o povo gosta Hoje foi o PTD de terço Quinta eu e Sombra Estaremos de novo com você Sábado Um vídeo Com um conteúdo Ainda maior Eu quero que você Fique de boa E eu igualarei você Aqui na quinta Certo cidadão? Para nós trocar Aquele proceder Direto e reto Dentro do coração Até lá Tchau